Bom pessoal, estamos aqui para apresentar os projetos aqui adquiridos do ebook do Júlio Lima E conseguimos aqui já fazer o jipe Temos aqui o jipe com algumas modificações, mas não fugindo do padrão dos desenhos O jipezinho aí com a... o charmezinho com a rodinha atrás Os faróizinhos aqui, todo detalhado, e pinos e maçaranduba Tendo também aqui a ferrarizinha, que está indo acabada ainda Ainda vou dar os acabamentos para terminar, mas já está grande parte aí feita Agradecer ao Júlio Lima por esses desenhos aí O empenho e a dedicação do dia a dia que a gente está tendo aqui E é prazeroso, dizer que é prazeroso a gente fazer isso no dia a dia Está ajudando um ao outro aí nas experiências O Júlio que sempre dá as dicas, sempre está à disposição nas dicas aí E também aqui no dia a dia a gente vem desenvolvendo outros trabalhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí